Com oito mudanças em meio às semifinais da Copa do Brasil, o Palmeiras conquistou neste domingo uma vitória importante para continuar entre os primeiros colocados do Brasileirão. O Verdão não jogou bem, foi pressionado em boa parte do jogo, mas venceu o Red Bull Bragantino por 1x0 no Allianz Parque e permanece rondando o G4. Luiz Adriano marcou o único gol da partida. O Massa Bruta continua ameaçado pelo rebaixamento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto